Para de te atualizar sobre o futuro de Bernabéi, lateral esquerdo que vive grande fase com a camisa do Internacional, pra mim o melhor jogador da posição na competição do Brasileirão. Atleta que pertence ao Celtic da Escócia, ele tá emprestado até dezembro. E o Internacional tem feito enormes esforços pra garantir a permanência dele. O grande problema é que a opção de compra prevista no contrato de empréstimo obrigaria o Internacional a gastar cerca de 4 milhões e 300 mil euros. O Inter entende o valor como muito alto e mandou dois representantes, o diretor jurídico e o gerente de mercado pra Escócia, pra tentar convencer o Celtic a oferecer condições melhores pra que o martelo seja batido e o Bernabéi seja comprado. Já teve gente, inclusive, especulando que o Bernabéi pode defender outro clube brasileiro que não o Internacional. Não é esse o encaminhamento, não é essa a condição mais natural. Bernabéi super identificado a Porto Alegre, ao Rio Grande do Sul e ao torcedor colorado vai fazer força pra que a opção de compra seja efetuada, ainda que em condições menores do que esses 4 milhões e 300 mil euros. Prometo ficar de olho e qualquer mudança nessa história eu conto pra vocês, beleza?